Pessoal, hoje eu vim falar para vocês sobre o Comunica.br, uma iniciativa do governo federal que oferece à população acesso facilitado e aberto aos programas e ações que estão sendo implementados nos âmbitos municipal, estadual e federal. De forma simples e intuitiva, o Comunica.br disponibiliza e atualiza periodicamente os dados sobre as políticas públicas em desenvolvimento no seu estado ou município, como farmácia popular, escola em tempo integral, Bolsa Família, Lei Paulo Gustavo, entre outras. O Ministério dos Direitos Humanos da Cidadania defende e incentiva a participação ativa da sociedade, pois acredita que uma sociedade bem informada e atuante fortalece a democracia. Além disso, o acesso à informação também é essencial para a garantia dos direitos fundamentais, pois capacita a população contribuindo para a construção de uma comunidade mais justa, inclusive segura, para todas as pessoas. Olha aqui, nós recebemos o material do Comunica.br e os cartazes de divulgação serão afixados aqui no prédio do Ministério dos Direitos Humanos como forma de disseminar e estimular a utilização dessa ferramenta tão importante do governo federal. Mas você aí, do outro lado da tela, também pode divulgar. Repassa a mensagem para os seus amigos, familiares e, claro, acesse a plataforma Comunica.br. Vamos juntos e juntas! Legenda Adriana Zanotto